As quatro nobres verdades. A segunda nobre verdade. Realização. É importante saber quando te desapegaste do desejo. Quando deixas de fazer juízos de valor ou deixas de tentar livrar-te deles. Quando reconheces que esta, é a forma como as coisas são. Quando estás verdadeiramente calmo e em paz, percebes que não existe apego para com nada. Deixas de estar aprisionado, tentando ter algo, ou libertar-te de algo. Bem estar e simplesmente conhecer as coisas como elas realmente são, sem sentir a necessidade de fazer sobre elas qualquer juízo de valor. Estamos constantemente a dizer, isto não devia de ser assim, eu não devia de ser como sou, e tu não devias de ser assim, e tu não devias de fazer isso, e por aí vai, tenha certeza que poderia dizer-te o que deveria ser, e tu conseguirias dizer-me, o que eu deveria ser. Nós deveríamos ser gentis, carinhosos, generosos, com bom coração, trabalhadores, diligentes, corajosos e compassivos. Eu não tenho sequer, que te conhecer para te dizer isto, mas para realmente te conhecer, eu teria de me abrir contigo, em vez de começar a partir de um idealismo acerca, do que uma mulher ou um homem devem ser, o que um budista deve ser, ou que um cristão deve ser. O nosso sofrimento provendo o apego, que temos para com os nossos ideais, e as complexidades que criamos acerca da forma como as coisas são. Nós nunca somos o que deveríamos ser de acordo com os nossos ideais mais altos. A vida, os outros, o país em que estamos, o mundo em que vivemos, as coisas nunca parecem ser aquilo que deveriam ser. Nos tornámonos muito críticos de tudo, e de nós mesmos. Eu sei que deveria ser mais paciente, mas eu não consigo ser paciente. Ouve bem todos estes deveria, e não deveria, os desejos de querer o que é agradável, querer ser ou querer ver-se livre daquilo que é feio, ou do que é doloroso. É como que ouvir alguém a falar do outro lado da cerca dizendo. Eu quero isto e eu não gosto daquilo. Deveria de ser assim, e não assado. Tens mesmo de disponibilizar tempo, para ouvir a mente contestadora, traz-la para o consciente. Eu costumava fazer muito isto, quando me sentia insatisfeito ou crítico. Fechava os olhos e começava a pensar, eu não gosto disto, e eu não quero aquilo, aquela pessoa não devia de ser assim, e o mundo não deveria de ser assado. Aprenda a realizar de forma fácil e rápida a meditação, em diversas situações do seu dia a dia. Com o treinamento online de meditação você será guiado através de exercícios simples e práticos. Há uma elevação de sua consciência e concentração, trabalhando o controle da mente e do corpo para uma vida mais plena e produtiva. Confira mais sobre o curso no primeiro link na descrição do vídeo. Eu continuava a ouvir este tipo de demônio crítico que falava, falava, criticava-me a mim, a ti e ao mundo. E então eu pensava, eu quero felicidade e conforto. Eu quero sentir-me seguro. Eu quero ser amado. Eu pensava nestas coisas deliberadamente, e ouvia-as para sim poder conhecê-las simplesmente, como condições que nascem na mente. Assim sendo, trá-las à tona na tua mente, desperta todas as esperanças, desejos e críticas, trá-los ao consciente, e assim, conhecerás o desejo e poderás pô-lo de lado. Quanto mais contemplamos e investigamos o apego, quanto mais revelações surgem, o desejo deve ser abandonado. Então, através da própria prática e compreensão, do que realmente significa abandonar, obtemos a terceira revelação da segunda nobre verdade. O desejo foi abandonado. Nós realmente conhecemos o desapego. Não é um desapego teórico, mas uma revelação direta. Tu sabes que o desapego foi concretizado. Isto é tudo o que a prática é.